Salve, salve galera, olha o Gé dos Pitbull aí de novo aí ó, trazendo mais um vídeo pra galera aí, e antes de tudo aí eu peço pra vocês aí ó, dá um like aí, se inscrever no canal da gente aí, Gé dos Pitbull, e ó, hoje estamos levando a Lilica, a nossa Lilica, pra fazer outra ação, hoje faz 55 dias que ela tá de gestação, então tô levando ela pra ver como que tá, as coisas, como tá certinho, vamos lá ver, vamos ver certinho, beleza? Estamos indo no veterinário, que cuida dela, o João, e vamos ver o que vai dar, ela tá aqui atrás do carro aí, ó Vanessa, mostra a Lilica aí, a Lilica aí galera, pra vocês verem, a minha Pitbull, coisinha mais fofa do pai, ama muito ela, é uma cachorra amorosa, ela tá grávida do nosso cachorro Berlim, nosso outro Pitbull também, aí chegando em casa, eu mostro pra vocês, beleza galera? Então eu tô indo lá, e vou gravar outra ação pra vocês, beleza? Tamo junto, até daqui a pouco. É isso, coitado de rato. Você quer vir desse lado do meu tolo? Vamos ver o coraçãozinho, um pouquinho altinho. Tá conseguindo lá? Aham. E aí galera, coraçãozinho de um aí, ó. Filhadinho da Lilica. E aí. E aí E aí E aí E aí Você acha que fica com 55 dias certo já? Eu vou fazer a continha depois, tá? Eu faço um cálculo pelo tamanho do crânio do filhote Ah, entendeu Vamos tentar contar então, quanto a gente vê? Tá, vamos contar aí Vamos contar os corações Um coraçãozinho Dois Desceiro aqui Quatro Cinco Um crânio aqui Seis corações Seis A gente voltamos de novo aí Vamos fazer uma pergunta para o Dr. Fábio aí Dr. Fábio, qual que é a importância para fazer o frassom da cachorra gestante nesse momento? Bom, o ultrassom a gente consegue avaliar mais ou menos a quantidade de filhotes Ver o período gestacional que está, né? Para a gente estar esperando o dia que vai nascer Para a gente não ter nenhum susto no momento Em não passar da data esperada do parto, né? Um parto de cadelas é de 58 a 62, 63 dias Isso é bom a variação de ultrassom Para a gente ter uma estimativa da data de nascimento Beleza Aí galera, vocês viram então a importância de fazer a ultrassom da sua cachorra gestante, beleza? Para não ter nenhum problema depois Tamo junto galera Depois nós voltamos aí de novo para finalizar o vídeo Voltando de novo aí Porque faltou uma perguntinha para eu fazer para o Dr. E ele me lembrou disso Dr. quantos dias de gestação é bom para fazer a ultrassom do cachorro? Então, ultrassom gestacional A gente pode fazer a partir de 20 dias A gente já consegue detectar uma gestação a partir de 20 dias Em período mais interessante Que a gente consegue fazer uma contagem mais precisa É de 35 a 40 dias de gestação Tá? Então, dá para fazer depois Perto dos 50 dias, 55 Mas o que dá para fazer a melhor contagem é com 35 a 40 dias E como? Mas eu com os 25 dias, vamos dizer assim Eu estou preocupado com a minha cachorra Será que ela está preenha ou não? Então, com os 25 dias, então já 25 dias é perfeito Já consegue ver as bolsas gestacionais começando a formação assim Beleza Aí galera, quando você estiver com dúvida se a cachorra está grávida psicológica Se você tiver essa preocupação Nos 25 dias, já dá para tirar em dúvida Já dá para ver se é ou não Não deixa ao final Porque pode dar um problema Se caso seja uma gestação psicológica ou também de risco Você não acaba perdendo nem a cachorra, talvez nem o filhote Já pode entrar com o tratamento mais cedo Exatamente Está vendo galera? Fica a dica aí O Dr. Fábio aí Está reventando aí na notícia para nós E nos ajudando aí Beleza? Estamos juntos Voltamos depois de novo Galera, agora a gente está saindo aqui da clínica Deu tudo certo Agora vai embora E compartilha aí com a galera aí A outra ação da Lilica Beleza galera? Então estamos juntos Vamos lá Jets Pitbull Segue o canal lá e dê um like para nós lá Restante Lapaq Restante Lapaq É Quando te falarem que você não vai vencer Pode ter certeza que isso tudo é mentira Reposita fé no poderoso para tu ver Que ele orienta e abençoa a tua vida Se tiver perdida é só você ligar pra ele Parece que não, mas ele sempre tá te ouvindo Tá ouvindo a prece desses maloqueiros Acredita